Prepare-se, 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 o rock vai começar, vai começar, a referência e impressão chegou, atenção, 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 podem soar as sirenes, avisei a todos que o bagulho vai explodir, o bagulho vai explodir, a noite de corto! Já tô na piscina do popô! Alô, DJ de impressão! Bora botar a pressão do bagulho agora, agora! A referência e impressão tem nome, DJ Gordo e DJ de impressão. O bagulho doido só começa quando eles entram em ação. E aí, minhas referências, vocês estão prontos pra dar-lhe sal na tristeza? Tá tudo pronto! Então chega de mim, pressão deles! Porque agora... Ação! O bagulho doido vai começar na Bracinha! Quem tá feliz, joga a mão pra cima! Vai começar! Bora pra segunda vez! Cinco, quatro, três, dois, um... Joga a mãozinha pra cima que começou o horror! Vai, vai, vai! Boa a mãozinha, detonando, detonando! Três, dois, um, vai! Joga a mãozinha pra cima e grita! E aí, é a referência que chegou! Piscina do popó daquele jeito! Vem comigo assim! Vem, vem, vem! Cadê o grito das virgens? Só quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí, ó! Quem tem amigo viado, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Paissandu, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima! E o bora pra contagem, maninho! Cinco, quatro, três, dois, um... Eu vou no rei e vocês vão no rol! E aí, é hora! A IGN é tem... Sal, 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 sal! Sal, sal, sal e da de sal! Sal, sal, sal e da de sal! Tá de sal, tá de sal, tá de sal! Fora, tá de sal, tá de sal, tá de sal! Sou, 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 sou Vem, vem, vem não só, vem pra cá Só quem tá solteiro já vai a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro já vai a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Eu vou do rei e você vou do ron Ei, toma, amor Você me perdeu Eu era uma menina e você não se importava Minha java nova, boba, que não ia dar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Agora que pensei, você não para Eu vou baixar o som do três, o três Agora eu tô em outra e pra você não, não, não Um, dois, três, agora São amores Amores que podem falar Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente Cruda DJ UD é o brabo, porra Ai, DJ UD é o brabo, porra De novo, de novo Ele tá de comunidade essa aqui, ó Então para de falar que ele é seu Não é presente de Deus Marido dos outros não é presente Toca a mão pra cima Dá-lhe um toquinho pro céu Dá-lhe um toquinho pro céu Soquinho pro céu Vem dançando, vem dançando É o gordo e ozinho tá parado Tá parado Assim, ó Três, dois, um Canta agora Tá apaixonado Tá apaixonado Pra saber curtir o Golden Dinho Que é rapidinho Que pode Tá apaixonado, velho Pra receber curtir o Golden Dinho Que é rapidinho Que pode Pra ver curtir o Golden Dinho Que é rapidinho Que pode Ela já falou E mandou esplanar Que vai chifrar, 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 chifrar Chifrar, chifrar, chifrar Forra da vacina, na vacina, na vacina Agora, tava bem contigo, tô melhor agora Tava bem contigo, tô melhor agora Você quis ir embora, agora ir embora, meu moral Você quis ir embora, agora ir embora, meu moral Se tu fosse mil graus, não era Ezera Eu tava bem contigo, mas tô melhor a Karar Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora É Eu quero ouvir Surriedade Olha minha moral Se tu fosse mil graus, não era Ezera Som De novo De novo Emazar Mais uma vez Mais uma vez Som Se tu fosse mil graus Sol Sol E dali São Eu quero ouvir a galera cantar Eu quero ouvir a galera cantar Sinto saudades Bora, tio Edito Bora, Pedro Leonardo Oliveira, meu amigo Raul Stumano E aí, como é que é, minha texia do Siderau Bora, Robinho, bairro na Rosângela E aí, meu amigo Qualhada Olha o Edito da sede aí, ó É só putaria, é só putaria Bora, amiga, segunda da discórdia Mas como é que é, mas como é que faz E aí, macaco Rafael Cambista DJ Ralf Olha a segunda da discórdia, tá na área Vai começar, vai começar Começou, começou, começou E doido Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Toma, 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 toma agora Da partida, da partida, da partida Treme, 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 treme eu quero ver e vai tremendo, eu quero ver e vai tremendo, tremendo, tremendo mais pálvora As alucinadas dão valor E aí, Júnior Alucinado Todos a bordo Amigo Nheca da Pratinha E aí, niga Explode o bagulho Hoje é do setor dele Ela quer dar pra manchê 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 Joga a mão pra cima e dá de sal Sal, 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 sal Só quem tá solteiro dá de sal Sal, sal, sal Cara de brava que me não é maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela afogada Ela assusta Você mora de casa e me manda morar na rua Você me perdeu Sal, 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 sal Foi sal Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou toda a minha vida Vai pra puta que pariu Amigo Lua Forte Marituba E aí, gordo do preço bom E olha a galera cheguei O rock tá desviado, o grave tá pipocando Cordidinho tá tocando Cordidinho tá tocando Cordidinho tá tocando Cordidinho tá tocando A galera da terra Cordidinho tá tocando De cor a cima vai chegar junto agora Três, dois, um Agora vai Bora sapinho Joga pra cima Joga, joga, joga Eu quero ver agora Acelera E aí, Robinho da 160 Tá na hora de doidar o bagulho Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí, ó E agora sai acelerando tudo assim, ó A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Vai acelerando, acelerando, acelerando Bora, lua forte, acelerando, acelerando O bagulho tá doido, não tá? Bora comigo, bora comigo, bora comigo Estou E aí, será alucinado? Vamos, 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 vamos Puxilando as patas, as patas, as patas Ratinho na cintura, cintura, cintura Bona, zinho pra trás, bona, zinho pra trás E ele tá, e ele tá Olha o Leonardo, só caçando o puto, só caçando o puto Ele tá caçando, tá caçando, tá solteiro, desguiado, tá solteiro O direito só tem peixe, o direito tá cheio de onça Ai, 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 ai Bora do caqueado, caqueado, caqueado Vem comigo assim, vem comigo assim, vem, vem comigo assim Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Agora Como explicar a tinta ou deixe meu sentimento A mulherada vai cantar alto agora Ficar te gravar Vocês Um, dois, três, já Ai, ai, ai É o show referência É o show referência O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira Tatuagem cicatriz, passagem na cadeia Tatuagem cicatriz, passagem Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Pra lá, pra cá Vai no caqueado Vai no gigado Vai pra lá Vem pra cá Dança, 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 dança Dança, 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 dança Bora da batida Bota no batidão Deixa na batida Deixa no batidão Vem dançando, vem dançando Vem curtindo Bora liberar O som Agora Nos controlou tudo Hoje Pega, pega a visão Pega, pega, pega Pega, pega a visão Chama novinha pra cá 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 Agora, já, já Tapagão 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 Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje, mulher, a noite é de traição Você me engravidou, pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar tudo que você falou Eu não quero nem saber se você tem namorada E aí? DJ Júnior Alucinado falou Hoje é no meu setor Amigo Ney, poucas ideias, ele também tá no quintal de casa Um abraço Ney Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu refuto das poderosas Tá ligado, né? Niga e dá pratinha, bora nega Tá no setor dele, mano Ah, que gostoso Bagulho doido Excelente Venda lá do sal no paletino Que sabe que ainda? Uh, e mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou com tanta opção DJ Júnior Alucinado falou Cabo, porra Sal e dá de sal Sal e dá de sal Sal e dá de sal Olha, Dino, hoje Sal e dá de sal Eu quero mandar um grande abraço aqui pro meu grande amigo Natan Sal e dá de sal Ele se programou pra vir curtir a referência hoje Sal e dá de sal Mas infelizmente Sal e dá de sal Ele sofreu um acidente Sal e dá de sal E logo, logo Ele vai estar de volta Sal e dá de sal Sal e dá de sal Sal e dá de sal Sal, sal A IGNATMT Esse é o DJ Paulinho Bora, sai da frente Bora, sai da frente É a segunda da discórdia Na segunda da discórdia É tudo diferente Na segunda da discórdia É tudo diferente Esse balanço A seguir o papo Com a segunda da Basica é Não quero cor E dúvida Calma nessa hora Eu só quero rock doido com a segunda Esse é a sandra Que é pra terra fina, moleque Ainda da discórdia Eu só quero rock doido com a segunda Muita sorte Sal e dá de sal 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 Ele estava com a sinal Pra invadir a terra Sal e dá de sal Sal e dá de sal Sal e dá de sal A IGNATMT Esse é o DJ Paulinho E a minha texinha Do sideral também tá aí A texinha já tá mil grau A texinha já tá mil grau A texinha já tá mil grau Bora com a olhada Bora com a olhada Começou no crocodilo Começou a bagaceira A texinha Bora Robinho Al faz derrame de cerveja E aí diz que beijou você Não tem a padrinhação A texinha bagulha o dedo Então pega essa visão Tô patrão não funcionário Contando os plotes de cem Eu endoido, eu delimio E nosso amigo TH aí Amanda Boutique O Rio vai no clima A Boutique que veste A ganha da pratinha Agora dá de sal Agora dá de sal E a panelinha já falou Eles estão na área aqui ó Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Essa galera é uma tremenda panelinha E lá os puxa saco Lá os puxa saco Tem moral Tem empre... Tudo trocadinho, né? Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Leve o foco Lá tem que poder devagarinho Leve o foco Tinha impressão Tinha impressão, apareceu Fudeu, fudeu O DJ Gordo apareceu Fudeu, fudeu Tinha impressão, apareceu Fudeu Foi sal, foi sal O Gordo apareceu Fudeu, fudeu A referência tá na área Presse o meu nome Bora que alucinadas estão aqui Vai, vai Se você fica cansada Você desce para o topo Fica uma vez Fica de novo já Fica uma vez Ai, 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 ai Olha o caqueado, caqueado, caqueado Olha o caqueado, Leonardo Oliveira Posso comer que é? Posso comer que faz? Vai Os cara doido joga a mão e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Sal, sal e dali sal Vai começar o caqueado, começar o caqueado Começar o caqueado, começar o caqueado Começar o caqueado, começar o caqueado Desce, 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 desce O caqueado, começaram o caqueado Começar o caqueado, começaram o caqueado Bora, Vitinho, bora, Vitinho Desce, desce Desafio lá do... Eu, da Rua de Vida Bora ver Eu vou sem do Vitinho O Vitinho vem aqui agora Começar o caqueado, começaram o caqueado Bora ver, bora ver Caqueado, começaram o... Quem fizer mais caqueado Caqueado, começaram o... Vai levar duzentos conto agora Caqueado, começaram o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado, começaram o caqueado Caqueado, caqueado Pega o Leonardo, tá desafiando No jingado, jingado No caqueado Do dedinho comandando o momento do caqueado Do dedinho comandando o momento do caqueado Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Agora é a hora Mostra como é que é Mostra como é que é Agora é a hora Ninguém vai ficar parado Sal, 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 sal Sal, 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 sal Fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, ele vem mil graus pra Deus sai. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão, tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. No comecinho, no comecinho agora. Para os caras doidos faz a cara de mal. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. O caqueado que todo mundo conhece, ó. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. Começaram o caqueado, o caqueado no gingado Cacheado no gingado, gingado no caqueado Pi deudinho comandando o momento do caqueado Pi de gordo comandando o momento do caqueado Agora é a hora, ninguém vai ficar parado Até agora o vitinho tá ganhando Agora é a hora, ninguém vai ficar parado Sal, 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 sal Sal só muito mal Sal, 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 sal Sal só muito mal O bicho tá pegando, o bicho tá pegando O bicho tá pegando Fica essa digaçada aqui, rapaz Tá pegando fogo Tá pegando fogo e o bagulho Dança com ela, dança com ela Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão Agora os caras doidos fazem a cara de mauzão 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 Se o que fossem o grau não era isso, era atual Evitindo Os homens fizeram o caqueado Agora é a vez das mulheres Ó, ó, ó Vai, vai E ela vai representar as mulheres, vai Representando as mulheres, ó E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E só ca-checa, 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 buca-checa E só ca-checa, uh, 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 assim, ó E só ca-checa, 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 buca-checa E só ca-checa, uh, 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 assim, ó Agora é tudo, Leonardo Vai pra cima dela, pra cima já Vai, vai E só ca-checa, 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 ca-checa Arrlá, quer Ela vai representar o mani Tá com mora na boca DJ Índia é o brabo, porra E a Lua Força e o marido do Malu Força Cumpade Paulinho também tá ao vim Bora, cumpade E aí, cumpade Paulinho Bora, bora, bora E a minha amiga Priscila Matarazzo É, Priscila E a Pamela Lopes E aí, Lua Força Bora, bora, bora Detonando, 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 detonando Toma, que toma, que toma, toma, toma Toma, que toma, 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 cara Gente, vamos machucar o batido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro Ca.o Chega, pedi por favor, então Pede, pede, pede chamado de amor Pede, pede, pede que eu te dou Pede chamado de amor Pede, 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 pede chamado de amor Pede que eu te dou Pede chamado de amor Eu vou ter que conversar, vou ter que conversar Eu tô apaixonado na barraqueria Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo, essa música é firme, né? DJ Ud é o brabo, porra! Voltei pra putaria, agora eu tô assim Eu não nasci por rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci por rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci por rock, o rock que nasceu pra mim Bota, 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 bota aqui Levado, levanta, vamos pro alto Tera o que tá bêbado, levanta a mão pro alto Tera o que tá bêbado Só quero que você seja feliz E manda saudade por mim Sem mim Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você, vou ser feliz com as outras Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Não fui feliz com você DJ Ud é o brabo, porra! Eu quero mais é que se foda, quero mais é que se foda Para de insistir, chegar de se iludir O que já tá passando eu já passei Eu sou o Bebby Se ele não te quer Se ele não te quer Agora, agora, já O Coalhado, o Luan Forte, o Robinho e o Elio da série E o Gordo Rio Dinho O Diego ficou muito feliz, moleque Quando eu falo o Elio da série E o Gordo Rio Dinho Ela quer dar pra batida 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 O homem que adesivou todo o carro do Dieguinho Ela quer dar pra... É película pra todo lado Deixa na batida, na batida, na batida Bora, maninho, detonar mais uma Três, dois, um Joga pra cima e dá de soquinho pro céu Vai, vai, detonando assim Bora, moradinho, bora, bora na pressão Bora, moradinho, bora, bora na pressão Bora, vai virar Bora, vai virar E a galera vem fazendo caqueado Olha a piscina do popó, como é que tá Vai, vai, vai virar, vai, vai virar já Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima E joga o onzol Joga o onzol e vai puxando o carretel Três, dois, um Joga, joga, joga Eu sabia disso E olha, daqui a pouco Tem gordidinho lá no Bar da Negro, lá em Águas Lindas O bicho vai pegar por lá A informação que chegou, que a casa tá lotada E daqui a pouco tem gordidinho por lá Vocês O que? O caminho pra seguir E foi? Foi só te olhar E o meu mundo parou E a vida Mudou da noite E o dia Toma da batida Toma da batida Toma do batidão Toma do batidão Eu quero ver a galera endoidar Eu quero ver a galera endoidar Agora Evoluiu E te uma agressivo Sempre se vai tá fluiu Devendo levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibreza na vibe do Kevin Ocredo Eu tava só te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar despedecendo Vem despedecendo Vem despedecendo Vem aqui sentir emoção Com gordudinho e pressão Quem é? A referência A impressão no Pará O show tá no ar O show tá no ar Tá no ar Tá no ar Boa, boa, boa Eu fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Amor Como se fosse nada Mais alto Quando olhei Seu celular Vem uma mensagem De alguém E o que? Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas Canta, canta Agora tô num beco sem saída Porque entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei Mas eu sei É quem se faz É quem se paga Que em breve Eu grimo Rei da sua cara E você Jorar me pedindo Perdão Você Pode sofrer Você diz que o destino Nos separou Seu plano não era Fazer eu chorar Mas eu descobri Que tem outra mulher Por isso não tem Tempo pra me ligar Talvez ela seja Sua inspiração Ou Ou até dona Do seu coração Mas eu duvido Que vai esquecer O que? A mulher da canta Quero ouvir Um, dois, três Não vou negar Sofrer demais Quando você me deu fora O meu cabelo O meu cabelo Me valorizei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Agora Pensou Que eu ia chorar Por você O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? O que pensa que eu sou? O que? Um é por dinheiro Outro é por amor E a mulher? O que fazer Se tenho que escolher A mulher não vai cantar Está tão difícil Esconder não dá Responde pra mim Se escolher Amar Se escolher Dinheiro Agora, agora Aquela noite Eu te esperei Quer saber? Tudo bem Esquece Isso passa Vem, 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 vem Estou dividido Desde que ela voltou Vocês! Joga a mão pra cima agora Joga, joga agora sim São amores Explode E aí, Marcelo Carroceiro? Joga pra cima E dá de sonquinho pro céu Vai, vai, já Se não soltar o brinquedo Pode, vai, buscar Vai, vai Daqui a pouco tem barra negra Ela vem sapinho E o bagulho vai ser doido por lá Puxa o cabelo Puxa o cabelo Vai, voa Que não anda só Moleque Fica sem caô Choga o cabelo pra calar com ela Representa Mano Pastor O WL Calma, moleque Fica tranquilo Depois do Bar da Negra Tem point show Na parte interna O bagulho vai ser doido Se não soltar o brinquedo Se não soltar o brinquedo Nosso bonde vai buscar Calma, moleque Bora, mauzinho Sempre assim Ô, tio, quem é aqui? Vem cá Chama-no Um grande abraço aqui O meu grande amigo Maurício da Sky Grande empresário da Sky É amigo particular Aqui do Gordo De Rocha, moleque Calma, maresinho Eu rezo por você Que não pode postar Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir Aquele caso lá Que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo O que não pode ter Deus não destrói Uma família Pra agradar você E de uma vez por todas Tentar entender Zero um sempre foi Era zero dois você Vocês Então para de falar Que ele é seu Não é presente de Deus Tava sentando 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 Eu tô brigado Com a mulher E hoje eu vou Dar fuga nela E meus amigos Eu voltei Eu tava ficando doido Quem tá casado Fica em casa E os solteiros Comemora Tá apaixonado Tá apaixonado Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho E quer sentar na minha piroca Idiota 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 Tomou chifre pra caralho E quer sentar na minha piroca Transava todo dia E quer ser minha amiga E quer ser minha amiga Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu E na bucete Já aproveita em balo Vai pra cá O Rubi gostou né Rubi E vai se fuder E vai se fuder E vai se fuder E vai se fuder Nunca imaginei esse de ti Malzinho Olha Mas só vai chupar Bem alto Mas não me queria ir agora Que tal isso aqui? Só os homens Só os homens Cabaré É o melhor lugar Pra tu esquecer Sua ex-mulé E o mamutidão chegando Na piscina do Popó Pra tu esquecer Sua ex-mulé É o melhor lugar Avisa que a referência Tá na área Esquecer sua ex-mulé Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Gordo Idinho pra céu Cabaré Quer esquecer sua ex-mulé Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Vem pro Cabaré Aqui é assim Aqui é assim Só tem mulher gostosa E aí diga só O bagulho tá doido né Bora beber Me traz uma dose Bora beber Com o bagulho tá doido Na pratinha hoje Vontade pra fazer Friptease Apaga a luz Apaga a luz Tá muito claro Tem que apagar Esse negócio aí Isso é muito Seria Gente Vendo ela dançar No palito Ei coalhada Qual foi Qual foi DJ Guga Falando de amor pra vocês E doido é tudo E vai dançando Não vai dançando Não vai dançando Gordo Idinho pra céu É bagulho doido Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro Eu vou do rei E vocês vão do roo Vamos falar de amor Vamos falar Eu vou do rei E vocês vão do roo Eu sou o cachorro Que você não deu valor De novo, de novo, de novo Logo tu quer me arrasar E nosso amigo empresário E o Menezes Da W2 Boutique Ele que foi um dos nossos Patrocinadores Dos nossos fogos Ele pegou quase 5 mil De patrocínio É doido Ficou rico nessa festa Tá tudo guardado Os fogos e o dinheiro Mas vai acontecer essa festa DJ Guga Assalgo que daí é Falando de amor Assalgo Assalgo Se cadar o rola Eu vou te apresentar O melhor baile do índio Qual foi, Japão? Tu já sabe qual é O complexo da pê Quem tá aqui É o Gordo e o Dinho É o Gordo e o que eu vou te apresentar Eu vou te apresentar Eu vou te apresentar